Jovem Pan, Missão Impossível, com Ligia Mendes e Cristian Pior. Alô, boa noite, boa noite pessoal de todo o Brasil. Boa noite, Ligia Mendes. Ai, Bob, boa noite. Você tá tão sensual hoje, tá um pouco com cor de verão, cor do pecado. É, cor do pecado, o pecado mora ao lado. É, foi eu então. Ao lado, ao lado, nossa. Não tem chance aqui não, tá? Sou comprometida, apaixonada. Você sabe, Ligia, que quando a gente termina o programa, todos ficam aqui comentando, né? Você viu, Ligia? Nossa, eu tava mó cavalo hoje, hein? Nossa, viu, Fernão? Cavalo? É, todo escoberto. Olha, eu sou tão educada pelos meus pais que não tenho coragem de te responder o que você merecia. Cavalo é a senhora. Não vai falar da minha... Mulher do cavalo. Não vai falar da minha senhora. É a mulher do cavalo. Da mulher que me colocou ao mundo, que está lá em Limeira. No máximo, eu seria um pônei, meu amor. Na minha querida cidade de Limeira, tá? Cavala. Minha mãe tá lá. Deixa a minha mãe em paz. Tudo bem, querida? Ela é horrorizada. Minha mãe me adora. Ela só não gosta de ouvir essas besteiras, sabe? Não, olha, eu tô aqui... Menino! Não é o meu outro elogio. Não vai falar que eu sou isso, não, que é muito triste. Lígia. Fala que eu sou isso. Então, todos... Ai, melhor não, desculpa. Entendeu? É isso aí. Tá no ar. Missão Impossível. Estamos aqui ao vivo. Separamos pra vocês as melhores partes dos programas. As melhores piadas. Os casos que evitaram a vida das pessoas. Evitaram suicídios. Evitaram rompimentos amorosos. Evitaram até rompimento de imens. Que isso, grosseiro, delicado. Ai, gente, desculpa. Não tô acostumada. Não tô, não tô, não tô. Tá bom, vamos lá com os melhores. Aqui no Missão, querida. É, e o pior tá aqui do meu lado. Missão Impossível pra todo o Brasil. Você está curtindo os melhores momentos do que rolou em 2009. Mas você continua participando. Fala, Lígia, nosso endereço, por favor, querida. Olha, gente, manda um e-mail com o seu telefone de descontato. Missão, arroba jovempãfm.com.br Alô, jovempã. Quem fala? É Daniel. Quantos anos? 25 anos. Fala de onde, querido? BH. Ô, de onde? Que lugar? Ah, tô aqui no bairro Planalto. Bairro Planalto. É legal, tá. Você tem um metro e quanto, menino? Tem um e 77. Você pesa quanto? 75 quilos. E calça quanto? 41. E signo? Câncer. E profissão? Trabalho numa loja de roupas. Qual é o seu problema de hipatia? Ah, problema a gente sempre tem, né? Mas agora, de agora, tá pior de todos. Qual é? Você descobriu que eu pinto pequeno. Ah, porque eu pinto pequeno. Descobriu. Vai, vai, gente. Desculpa. Tá ouvindo. É que eu namoro com a minha menina, já tem, tem, tipo, um ano, sabe? E há um mês, ela tá trabalhando numa agência de eventos. E, assim, essa agência, ela tá trabalhando há pouco tempo, assim, um mês, cara. Ela já subiu, assim. Ela já tá quase chefe lá na agência. E, assim, direto, o chefe dela vai, vai fazer evento, põe ela nos melhores lugares, passa aqui pra pegar ela. Assim, direto tá acontecendo dele ligar pra ela. Ah, é filmão. Filmão. Falar que é de, falar que é de, de, que é de trabalho. Mas, assim, eu tô desconfiado que não é trabalho porra nenhuma. Eu também. É, semana passada mesmo, foi pra São Paulo, né? É, pra, num box lá da Fórmula 1, fazer um evento. Faltou aí cheio de presente e tal. Assim, eu não sei onde que ela tá arrumando tanto dinheiro pra comprar tanto presente. Assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Posso só falar uma coisa? De vez em quando, as pernas são as melhores amigas de uma garota. Deixa eu te falar uma coisa, menino. Honestamente, eu acho que ela tá fazendo a linha Madonna em Borderline. É o fotógrafo rico que tira a menina da vila e transforma ela numa estrela. Eu acho que ela está, ou ela está usando o do chave de ela pra conseguir coisa com o patrão, ou ela já tá tendo um caso, e é questão de dia, ela picar-lhe o chifre e o pé. Não, o chifre ela já ficou, né? Picar-lhe o pé. Ô, gente, por que que não pode ser apenas o lado profissional? Ah, porque todos... Só se ele for viado! É, o requinte de detalhes que ele deu é porque tá pegando... Só se ele for viado, o chefe de ela pra dar presente, não ia acontecer nada. Até eu, meu bem. Ele fica buscando a noite, terá sempre pra viajar. A menina, em um mês de estagiária, vira chefe. Como que você chama? Como você chama mesmo? É, Daniel, eu acho que tem mais do que o profissional aí. Eu também acho, também acho, né, Daniel? Ela tá sendo super profissional, ela tá recebendo pra isso. Ela tá sendo super profissional. Assim, você já falou com ela sobre isso? Ah, já, mas assim, ela fala que é profissional e tal, mas assim, muito pouco tempo pra ela tá subindo assim, e tipo, tem várias garotas lindas, ela é bonita também, mas tem várias garotas lindas lá, que, assim, já tem mais tempo que tá do que ela lá. E assim, ela não subiu ainda, não subiram ainda do jeito que ela subiu tão rapidamente. E ela mudou com você, assim, no carinho, no amor, naquele olhar no olho, naquele carinho no sovaco, mudou alguma coisa? Ah, eu acho que não mudou nada não, porque mulher sabe mentir, né? Mulher mente bem, então é caralho. O Daniel, Daniel, então peraí, vamos colocar o pé no chão aqui, Vandro. O Daniel, então, o que que você quer de nós? Ah, eu acho assim, eu queria... Você quer falar com ela? Você quer falar com o cara? Pra gente colocar uns pingos nos isos, né? Pra ver o que que tá rolando mesmo. Peraí, você quer ligar pro chefe dela? Tá querendo furar meu olho. Você quer falar com o chefe dela, é isso? Uai, é, uai. Achei assim, seria o mais sensato, né? E se ele mandar ela embora, a gente vai ligar pro chefe da menina, e se ele sacrificar o emprego da menina, ela ficar sem emprego, ela nunca mais vai te perdoar. Aí ela vai ficar bem pé da vida contigo? Como é que você pode pegar um chefe, um homem que você nem tem amizade, colocar no ar na rádio, perguntar, ei, senhor, você tá pegando a minha mulher? Tá pensando que eu sou besta? Não dá muito certo. Você acha que é isso que ele quer fazer? Eu, uai. Uai, ele quer, a responsabilidade é dele. Gente, olha, menino, eu achei isso... Eu sou conto. Eu vou falar só o que eu acho. Eu achei tão de vila. Tão periféria, tão dona Xepa isso tudo. Dona Xepa. Daniel, então é o seguinte, Daniel de BH tá com esse problema aí, que você acabou de ouvir, esse problema dele, o caso da namorada e tal, que subiu lá na empresa, é modelo, né, na verdade? É manequim. Manequim. E ele vai tirar, ele quer tirar uma satisfação com o chefe da namorada. Então daqui a pouco a gente volta, Daniel vai lá, você tá em BH, vai lá comer o seu queijo, a gente toca uma música e volta rapidinho. E agora a pouco, ligou aqui o Daniel de BH. Vamos resumir rapidamente a história dele, Evandro, você lembra? Sim, o nome da história é Jeca de Amor. Ele tem uma namorada bonita demais, dá conta, eu sou bonita, dá não, é modelo, ela arruma emprego agora, uma empresa de evento, e menino, em um mês, ela subiu demais de cargo, e o chefe gosta demais dela, liga pra ela, leva pra São Paulo, leva pra cidade, e aí começou pra ser com os presentes, muita coisa, tem as meninas que tão lá um ano, dois anos, não subiu tanto que ela subiu, não sou, ela tá praticamente chefe, lá tá mandando em tudo, eu tô, achei que ela tá metendo o chefe de mim, dou conta disso não, só vou tirar satisfação com o chefe dela. Satisfação com o chefe dela, então vamos ligar para o chefe dela. Alô? Quem fala? É o William. Tudo bem, William? Beleza. Você sabe que está no ar, ao vivo pra tudo o Brasil, que é pela rede Jovem Pan, certo? Pô, certo, cara. Você fala de onde, William? Tava cochilando aqui de BH. De BH também? É. William, você trabalha com eventos? Posso, cara? Eu sou promotor de eventos aí, trabalho em uma agência de eventos. Você acaba de ganhar um prêmio. Você ganhou um ano de eventos com a Jovem Pan BH! Tô precisando, tô precisando, hein? Piruinha, você foi sorteado, você foi sorteado. Piruinha, muito bom, né? Piruinha. Super indicado, colega. Olha que, olha que benção, olha que coisa boa. Presentão nesse domingão, tô aqui numa ressaca feia, cara. É, que gostoso, hein? Então, você ganhou isso e uma participação numa novela. É. Pera que o nosso gerente, ó, e agora o nosso gerente comercial vai falar com você, quer ver? Só um mentirinho. Fala alô, alô! Fala, gerente comercial. Alô? Alô? Quem fala? É o Daniel. Tudo bem, Daniel? É, não tô bom não, viu? Você é gerente comercial? Tô com um problema aí, minha namorada tá... Pera aí, Daniel o que é que tá falando? Daniel é o namorado da Débora, cara. Ah, é o seguinte, é porque a Débora tá aí na sua agência há pouco tempo e... Tá. Você tá ligando pra ela direto, levando ela pros eventos... Sim. E assim, eu não tô gostando nada disso, cara. Você tá fazendo muita coisa pra ela e muito pouco tempo, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Uai, você não quer que ela trabalhe não? Será que ela fica em casa? Trabalhar ela pode trabalhar, mas não do jeito que tá sendo. Uai, amigo, ela trabalha bem, ela faz bons eventos, se apresenta bem, as empresas querem meninas do estilo dela. Você quer que ela fique em casa, lava a vasilha pra você? Não, mas tem várias meninas aí, cara, que trabalha bem também e não tá tendo a mesma oportunidade que ela. Eu acho assim, você tá favorecendo ela é porque tem alguma coisa por trás. Eu sou um homem, eu sei muito bem o que que tá pegando. Ô, ô, meu amigo, mas ela se esforça. Olha, uma menina bonita, se apresenta bem, fala três línguas, uai, e qualquer empresa se interessa. Então, eu faço eventos multinacionais, eu preciso de gente do estilo dela. Entendeu? Agora, se eu tô chamando ela bem e tô pagando ela direitinho, ela tá fazendo o trabalho dela, tem alguma coisa a mais, a mais a ver com isso? Cara, eu acho que tem, você tá pagando ela direitinho, mas ela tá ganhando muita coisa, muito presente, ela tá chegando aqui, coisa assim, que ela não tem dinheiro pra comprar, tá rolando alguma coisa de errado aí. Uai, ela ganha coisa dos clientes que estão lá com a gente, entendeu? Dá presente pra ela, perfumes caríssimos, a gente fez atualmente uma representação de uma perfumaria grande aqui, ela ganhou um kit completo, que pra mim, eu acho que vale uns 600 reais, e aí? Entendeu? Ela ganha mesmo e está sendo mais convidada pra mais eventos. Algum problema com isso? É, lógico aí, mas com certeza tem alguma coisa, cara, se você tá chamando ela pra todos os eventos, coisa que você não faz com qualquer uma lá, ela entra há pouco tempo e já tá assim, cheia de moral, tem alguma coisa errada. Espera aí, você namora com ela tem quanto tempo, cara? Tem um ano. e você não sabe que, pô, a menina fala três línguas, se, poxa, se dá muito bem, entendeu? Conversa muito bem, é o perfil, assim, de, poxa, de pessoa que eu preciso aqui. Então, quando, olha só, me chega aqui uma relação, olha, a gente precisa de uma menina nesse estilo, nesse estilo, eu, poxa, a número um aqui é ela, menina fala três línguas, a gente faz eventos multinacionais, pô, ela é a top de linha. Então, se ela tem mais contratos agora pra frente pra fazer, eu vou chamar ela mesmo, entendeu? E ela tá recebendo, agora eu não sei por que que você tá me ligando. Não, eu tô te ligando, no domingo desde, eu tô te ligando pelo seguinte, eu acho, cara, que você tá fazendo isso, é um tremendo filho da p***, você sabe que a menina tem namorada, você sabe que a menina tem namorada, você tá fazendo isso, cara, você é um sacana, você tem que, eu te encontrar na rua, vou dar você umas porradas, cara. Aí, amigo, espera aí, olha só, você tá sendo moleque, meu amigo, você me liga uma hora que eu tenho, moleque é você, cara, você é um cara casado, eu tô sabendo que você é um cara casado, e você tá querendo tomar minha namorada, cara, isso aí é safadeza. esse cara tá louco, ô, você bebeu, bicho, você passou o domingo todo bebendo, e tá me ligando uma hora dessa pra falar disso? Não, cara, eu sou namorada que deveria abrir o olho, e ela vê o tipo de namorada que ela tem do lado, que você tá sendo moleque, meu amigo, entendeu? Eu falo ela muito bem, acho que no inglês você sabe falar, agora ela fala três minutos, eu fiquei impressionado com a menina, ainda tá aprendendo mandarim, entendeu? Então quer dizer, poxa, quem que não se interessa? Tô pagando ela direitinho, ela tem todos os recibos, entendeu? Se ela ganha presente e tudo mais, o pessoal gosta dela, agora eu acho que em nenhum horário desse, você deveria tá dando assistência pra ela, porque você vai acabar perdendo mesmo, entendeu? Pô, larga de ser roceiro, amigo, larga de ser dinheiro roceiro, cara. Você não tá entendendo, cara, o que eu tô querendo, eu tô te ligando, pra te falar agora. Amigo, porque é que agora você não tá dando assistência pra sua namorada, rapaz, e a gente conversa. Eu me ligo uma hora dessa, domingão uma hora dessa, eu tô dormindo aqui, porque eu passei a noite toda trabalhando, no mínimo, olha só, no mínimo, você tava lá matutando, ela tá me troindo, vai, poxa, vai ser alguém do nível dela, rapaz, entendeu? Agora você me liga uma hora dessa, pra falar, olha que minha namorada, pô, você vai perder mesmo. Pô, você vai perder mesmo, entendeu? Você vai perder mesmo, você é um babaca, entendeu? Daniel, deixa eu falar uma coisa com você, se eu for te fazer uma pergunta, que eu vou matar, possa me responder, sim ou não? Ela ganha mais que você, não ganha? Ah, cara, eu assim, pelo salário que ela falou que ia ganhar lá, ela não ganha mais que eu não, mas como o que ela tá ganhando agora, com certeza ela tá ganhando mais que eu. Deixa eu te falar uma coisa. O cara tá injetando dinheiro nela. pera, querido, é assim, vamos pensar, vou te dar uma metáfora, é como se ela fosse a Gisele Bündchen, da agência. Quando você tem uma top, e tem as tops de eventos, as meninas que falam bem, que os clientes gostam, que não são vulgares, elas são mais requisitadas, e ganham presente, e ganham agrado. A gente, que é artista, quando vai fazer feira, ganha coisa pra caramba, essas meninas também ganham, que sobra, o cliente dá, tem cota pra dar pra cliente, que às vezes sobra, você ganha muito presente, é normal isso. Agora, é o que eu te falei, e outra, se fosse, se você, de repente, tá rolando alguma coisa, agora ouvindo a voz do chefe dela, eu penso ao contrário, eu acho que de repente, ela te largaria, já pra ficar com ele, então se ela tá com você, ela gosta de você, então relaxa, quem faz feira e evento, é uma vida muito louca, porque uma hora você tá no lugar, uma coisa e outra, você vai ter sangue frio pra aguentar, sangue frio, pra aguentar isso, eu senti uma verdade, na voz do patrão, eu senti ele, um homem trabalhador, ele não tá sacaneando não, menino, relaxa, usufrua, pede pra pegar uns perfumes, pra você também, uns tênis, ai amor, tô precisando de calça jeans, aproveita esse momento, colega, aí eu vou ser corno, inconformado, peraí, peraí, Daniel, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, você tá sendo muito moleque pra mim, entendeu, como pode ficar uma hora dessa, então tipo assim, eu fico muito puto com isso, entendeu, eu trabalho com várias meninas, que namoram, poxa, meninas que são casadas, entendeu, é tipo assim, meninas que eu conheço os pais dela, é uma coisa totalmente profissional, e eu acho assim, eu não tenho tempo pra ficar tendo problemas, com essas coisas, sabe, então assim, por causa disso, eu acho que você tá dando uma de vítima, você tá dando uma de vítima, amigo, passa aqui na agência, eu vou te mostrar aqui, não, é passa aqui amanhã e tudo mais, eu te mostro aqui e tudo mais, o perfil que a gente tem, sabe, agora por causa disso e tudo mais, olha, gosto muito da Débora, entendeu, acho que ela é uma menina nota mil, entendeu, só que eu não posso trabalhar com gente assim, que daqui a pouco eu preciso dela pra viajar, aí vem um namoradinho, é o Daniel na verdade, pra ganhar presentinhos, entendeu, eu fico muito puto com isso, sacou, então eu não tenho tempo, poxa, fiquei essa noite toda no evento, cheguei aqui uma hora da tarde, entendeu, poxa, eu tô tentando dormir aqui um pouquinho e tal, eles me ligaram, beleza, legal e tudo mais, você viu que eu sou molecagem, meu amigo, poxa, agora estamos pra amanhã, então a gente conversa, então a gente conversa, amigo, vai lá amanhã com ela, que eu vou dar pra ela a carta de demissão, não quero ela mais lá nessa agência, ai que horror, ela não vai trabalhar lá mais, o sonho dela, de estar na nossa agência, que é uma agência muito grande que em BH, então ó, já tá cortada, então ela saiu daqui, emprego que em BH faça, ela não vai arrumar mesmo, então assim, vem com ela aqui amanhã, entendeu, não comenta nada não, aí eu vou falar na frente dela, ó, seu namorado é uma vaca, só me ligando aqui e tudo mais, pra isso, pra isso, pra isso, eu não posso ter gente que trabalha do meu lado, entendeu, nesse perfil, aí depois a gente faz uma viagem, aí eu recebo o presente e tal, então ó, já vem com ela mesmo e tudo mais, eu avisei no começo, que iria poder demitir, eu avisei, eu senti, você acabou prejudicando a carreira profissional da sua namorada, Daniel, para, agora se você não tem culhão pra namorar uma menina que não tem uma rotina assim, então você termina cara, mas você não pode deixar a menina ser demitida, você entendeu, porra, sabe, nem tudo, olha, nossa, Daniel, eu te demitia como namorado amanhã de manhã, e ficava ali, na empresa numa ótima, Daniel, ó gente, Daniel, não tem mais tempo, eu vou descansar, tá bom, vocês passam aqui amanhã cedo com ela, e já faz um ensino pra ela, que ela tá na rua, por sua causa, ser um moleque, entendeu, peraí, me ligar uma hora perto, vai só, valeu aí galera da jovem, se você gostar dela, não quero papo com o moleque mais, peraí, só por aqui o chefe, pera, 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 oi, oi, você tá me ouvindo? Oi, pode falar, você também trabalha com rapazes bonitos na sua agência, Ah, eu já tô irritado, ó, tchau, valeu, 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 ele tá puto, pera, você que amanhã, nove horas da manhã, valeu? Ó, eu vou cancelar minha agenda nove horas pra você, e a Débora, e a Débora vinha aqui, ela tá na rua, por sua causa, vou falar na sua frente, eu sou homem de falar na sua frente, falou? Um grande abraço, valeu, o que passa aí então? Daniel, o cara desligou, o cara tá puto da vida, tá feliz, Daniel? Oi? Tá satisfeito? Tô satisfeito. Cê tem noção que você fez, você tem noção que cê fez? Cê vai perder a namorada agora, com certeza. Cê vai perder o emprego. Vou não, que eu confio no meu taco. Tomara que cê perca, ainda que fique chifrudo. Que horror. Tchau, Bom, Daniel, olha, um abraço pra você, acho que cê foi infeliz, nós tentamos ajudar, mas... Eu avisei, eu avisei que não é problema. Foi muito infeliz nessa tentativa, isso é ciúbe, ela vai terminar com ele, vai ficar com o emprego, você vai apostar com ele. Com certeza. Eu vou mariar, tá bom? Tchau, Daniel, missão impossível, jovem pã, secretária eletrônica. Oi, Cristian, Oi, Lígia, sou o Rafael, e eu queria mandar um recado pra minha namorada, Marília, dizer que nesses seis meses que eu tô namorando com ela, ela me faz muito feliz. Oi, Cristian, Oi, Lígia, eu sou a Camila, quero dizer que eu fui pra lá do filme a semana todinho, curti bastante, e agora estou aqui esperando uma companhia. E sou a Thaís, o Daniel me pediu e namoro ontem, eu aceitei, e sou apaixonada, e vou avisando, e vou mudar o meu perfil do oculto para namorando. Oi, Cristian, Oi, Lígia, eu sou a Camila e quero mandar um recado pro André. André, adorei passar o final de semana bem juntinho com você, te amo. Secretária eletrônica, Missão Impossível, Jovem Pan. Lígia Mendes ao meu lado. Bob Fernandes ao meu lado. Uau. Olha, missão, arroba jovempanfm.com.br, eu tô um pouco com vergonha de vocês, tá? Desculpa, ele não tomou remédio hoje. É especial, melhores momentos de 2009. Não leva nada em consideração não, viu gente? Ouve o caso aí, que vai dar tudo certo. É isso aí. Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível aqui pela Jovem Pan para todo o Brasil. Manda aquele e-mail pro Missão deixando seu telefone de contato. Missão, arroba jovempanfm.com.br. E a gente pode solucionar o seu problema ou piorá-lo, como que vai acontecer com as pessoas que vocês vão ouvir agora. Alô, Jovem Pan. Alô. Oi, quem é? Thaís. Olá, Thaís. De onde você fala, Thaís? De Sorocaba, eu falo de Sorocaba. Qual a sua altura? Eu tenho 64. Peso? 54 quilos. Signo? Ares. Profissão? Eu sou dançarina e trabalho com eventos. Ai, que gostoso. Você dança jazz, moderno, contemporâneo, acheta, engogafieira. Ela dança polidance. Venga. Olha. Eu danço de tudo. Ah, você não dança funk, né? Ou no mínimo você entra aqui. Não, o funk é funk. É funk é aonde? Ela tá de modo oferecido. Mas como você também gosta de dançar? Mara, o nome de você entra no ar, né? E paga um mico pra nós. É, você paga um quiri-conde com essa frase. A boquinha da garrafa. Sabia que o Christian Pior, ó, sabia que o Christian Pior nunca pôde dançar a boquinha da garrafa, né? A boquinha da peste. Porque eles, que eles não devolviam os cascos. Meu Bob, tem que falar a boquinha do Yakult, que você ganha no mico. Coitado, que você tá boquinha do Yakult. Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou falar nesse caso. Cadê o anjo chamado assim? Gente, hoje eu vou pôr uma chandoba que é a boba gira. Sorocabana? Fala aí, Sorocabana. Não aprende nunca. Põe moer. Então, é o seguinte. Eu tenho um relacionamento de um ano e meio. Assim, a gente vive super bem. Mas esses dias eu acabei achando o SMS no celular do meu namorado. Ai, ai, ai. Você fuçou, né? Como assim? Calma, mas e daí? Fala, o que você acha? Então, tinha uma mensagem lá. Vamos nos encontrar. Uma menina super sem vergonha. Tinha me dando em cima dele. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu queria tirar uma satisfação com ela. O que ela tá querendo com ele, sabe? Você foi em mensagens enviadas pra ver se ele enviou alguma coisa tipo, ok, ok, não tinha nada, não tinha nada. Ele apaga tudo. Só tinha essa mensagem que ele tinha recebido. Pera, pera, pera. Se ele apaga tudo, ele irá apagar dela também. Pode ser que a menina mandou essa mensagem pra ele e ele não respondeu. Porque se ele apaga as que ele enviou, ele vai apagar. Eu acho que... Não, mas ele acabou de receber e ouvir, entendeu? Então, o Christian Dato, não sei o que aconteceu. Ele ficou bonzinho agora porque o Bob falou essas coisas. Eu acho, o negócio é o seguinte. É. Você lembra da dona Melissa? Sim, lembro. Como ela resolvia os problemas dela na novela? Lembro. Ela ia lá e resolvia? Você vai lá e resolve esse problema. Porque eu sempre fiz... Eu tô chegando à conclusão de que eu sempre fiz a burra. Que era tentar resolver com a pessoa. Mas você falou assim, ah, eu quero tirar uma satisfação com ela. Se você não quer nenhum atrito mesmo, vai lá no... Fala com ela. Sabe, a hora que a pessoa vai no banheiro, a hora que ela tá saindo, você não vai no meio da festa causar e entrar... Aliás, tem um jeito também que você pode aproveitar pra falar todas as verdades. Você tem o telefone dessa menina? Eu tenho. Ah, você pegou. Você pode passar pra gente? Posso sim. O que é que a gente ligar pra ela? Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela. Missão Impossível apresenta os piores xavecos do mundo. Oi, meu nome é João. O xaveco eu sempre uso quando chego numa menina. Você não é um pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Aí, ó, meu nome é Dylan. E sempre quando eu chego numa menina, eu falo isso, ó. Gata, se você fosse um sanduíche, seu nome seria X-Princesa. Missão Impossível. Christian Pior, Ligia Lendes. E aí, vamos resolver aquele problema? Vamos falar com aquela pessoa? É pra já. Será que a gente tem que deixar os ouvintes aparentes? Sim, claro. Vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte. A gente atendeu uma coleguinha ótima. Dançarina. Toda que, sabe? Tô que tô, assim. Ela é toda feliz, se assume, dançarina. E tem um bof namorado dela que ela pegou uma mensagem de uma menina que é uma menina super solista, sabe assim? Amiga da galera. Movipara. É, o Movipara que mandou uma mensagem pro menino e ela já sacou que tem umas mensagens rolando, tudo. Pegou o telefone da menina e a gente vai esclerecer. Esse assunto é pra já. Vai o quê? Esclerecer. É pra já. Vamos lá. Vamos ligar pra menina. Alô. Alô, quem fala? Jéssica, tudo bom, querida? Ei, Jéssica. Aqui é Ligia Mendes. Quem fala? E eu sou o assistente dela. O Christian Pio. Você acaba de ganhar um vestido de noite incrível do estilista Fausen Rathen. Fausen Rathen? Você sabia disso, gata? Fausen Rathen. A gente precisa das suas medidas porque você foi sorteada. Entendeu? Você tem quanto de cintura? Olha, eu não tô entendendo. Quem tá falando? Você acabou de ganhar um vestido do estilista Fausen Rathen. Caramba. É uma brincadeira, né? Não, a brincadeira você vai ver agora. Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Um, dois, um. Já, já. Lembra de mim, Jéssica? Quem tá falando? A namorada do Rodrigo. Você não lembra? E você mandou mensagem pra ele esses dias? É a Thaís? Isso, exatamente. É a Thaís. O que você tá querendo com o meu namorado? Nossa, Thaís? Eu nunca liguei pro seu namorado? Você tá ligando? Ai, a mensagem dele surgiu como, menina? Minha filha, eu não mandei mensagem pra ele. Você mandou, você teve mandando. Uma vez a gente foi pra praia com uma galera, você tava dando em cima dele. E agora, outra vez. O que você quer com ele, menina? Vai, sua mão amada. O que você tá querendo com o meu namorado? Olha, Thaís, em primeiro lugar, eu nunca mandei mensagem pra namorado seu, porque eu nunca me interessei por aquele pedaço de pano. Por que você não me interesse? Por favor, repete. Em segundo lugar, quem gosta de trapo aqui é você, tá bom? Então, você tá havendo um engano. Eu nunca mandei mensagem pra ele, tá bom? Eu não tô sendo louca, você mandou, é do seu número. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? É o seguinte, Jessica, você mandou mensagem pro bof dela falando Ei, Rô, vamos sair? Não, imagina, eu não preciso disso. Tá, tá, tá. Como é que ela achou essa mensagem no celular do bof dela? Ah, eu não mandei mensagem Jéssica, você mandou ou não? Porque assim, não é possível que essa pessoa é, que a outra é louca. Que alguém foi lá, pegou seu celular e mandou essa mensagem. Não, tudo bem. O que que tava escrito na mensagem, por favor? Vamos encontrar. Vamos nos ver, vamos nos encontrar hoje, gatinho. E eu posso saber os dias que eu mandei isso? Ah, e olha, você já tava falando que você não tinha nem mandado, então não faz a louca. Ah, não, você mandou mais dias ainda? Não, minha querida, isso daí não foi pro seu namorado. Por engano, foi parar no celular dele, mas eu não mandei pra ele. E eu posso saber o que que o seu namorado falou disso? Com certeza ele falou que isso foi engano, porque eu não mandei isso pra ele. Eu mandei isso pra outra pessoa e por engano foi no celular dele. Eu vou entrar no meio pra ajudar a Jéssica. Só pra gente ver, entendeu? Jogar tudo. O namorado dela virou e falou que você é uma chata, que sempre fica no pé dele. Ah, eu não tô acreditando. Falou, falou que essa menina é uma chata, sabia? Que não sai do meu pé, amor. Resolve isso pra mim. Aquele trapo, imagina que eu quero alguma coisa com ele. Só na cabeça dele, né? Então pra que que você mandou mensagem pra ele? Eu não mandei pra ele. Você não mandou assim o número dele? Eu não mandei pro celular dele essa mensagem. Assume que você mandou tudo que você tá... Meu, eu nunca mexi nas suas gavetas. Eu nunca fui atrás dos meninos que você fica. O que que você quer com o meu namorado? Meu, você tá assim... Você é burra. O que que você é? Você não se toca que eu não mandei isso pro seu namorado? Burra é você, garota. Não, a louca aqui da história é você. Porque fica... Você tá na rádio, é isso? Você não podia muito bem vir aqui na minha casa esclarecer isso? Só entre nós duas? Precisava dessa baixaria? Não, não, não precisava. Porque se eu for aí, eu vou meter a mão na sua casa. Você não tá vendo o quanto você é baixa, o quanto você... Olha, menina, eu não vou... Eu não vou descer o seu nível, porque isso também é uma baixaria. Porque você, menina, você é uma louca. Em vez de você pegar e conversar com o seu namorado, os dois virem aqui conversar. Ah, então, além... E o seu namorado, cadê? Cadê na história? Por que ele não veio fora? Ele pediu pra ela resolver porque falou que você é uma louca que fica no pé dele. E ela ligou pra cá pra pedir ajuda porque você ia enrolar ela igualzinho que você tava tentando fazer. E aqui, além de ser ao vivo, ainda tem nós três pra poder ajudá-la. Foi isso, entendeu? Ela pediu ajuda. Então... Ah, então ela precisa de ajuda. Precisa, e daí? Todo mundo precisa de ajuda. Ela é tão ampla que ela não consegue dialogar sozinha. Eu não sei por que que ela tá nervosa aí. Porque sendo que eu fiquei sabendo que ela sai com Deus do mundo enquanto tá com ele. Então, já que... Ah, ela se aproveitou e mandou uma mensagem pensando que ele ia querer sair com você, né? Já que eu saia com Deus do mundo. Mal sabe você que o seu namorado fica dando em cima não só de mim, mas de muitas meninas. Mas eu nunca quero... Cala, 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 cala. Essa menina, ela tem... Ela é muito chifruda. Mas só que eu... Eu não preciso dar em cima do seu namorado porque ele já dá em cima de todo mundo. Jessica, 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 Jessica. Jessica, 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 eu vou fazer uma pergunta básica agora. Você vai ter que responder pro tio Christian. Qual lado fica a pinta dele? Direito ou esquerdo? Pelo amor de Deus, gente. Você não está com ele? Eu também. Eu juro. Ela não saiu. Ela não saiu. Ela não saiu. Eu nunca mandei. Essa mensagem não foi pra ele. Foi por engano. Eu quero o e-mail do boss, porque ele deve ser bom, gente. Não, não. Não, não. De medo, boss. Esse cara é um... Nossa, meu. Vocês não imaginam o quanto que esse cara é arregaçado. Ele é muito feio. Ele é um pedaço de pano. Além de tudo isso, ele pede. Deixa eu te falar uma coisa. É assim. Você pegou essa mensagem. Sim. Dessa discussão vocês vão sair. Já deu o recado. Não mexa com o meu boss. Se ela mandou ou não se engana ou não, não se sabe. Mas ela já foi avisada. Caso sirva, serviu. Caso não sirva, não serviu. O boss está com você, ok. Se você pegou também se você jogou com outra coisa, aí você vai saber. Entendeu? Mas assim, já resolveu. Já deu o recado. Se ela quer ficar ou não ficou, já foi avisada. Já está sabendo se o bof está mentindo ou não. Já ficou ou não ficou. Também você não vai saber. Vai saber se ela é frota de novo. Então assim, já deu o recado. Já falou para não dar em cima do teu bof. Acabou. Para de brigarem. Só uma coisa. Só uma coisa. Não, não me ligaram. Agora eu tenho o direito de me defender. Só uma coisa. Vai te defender. Agora ela vai te defender. Pera aí, oficial. Eu não saio do pé dele. A Mejana vai falar. Pera aí. Se eu não saio do pé do bopo dela, se eu não saio do pé do bopo dela, por que que namorado que é namorado conta tudo para a namorada? Ele devia ter dito isso para ela há muito tempo. Desde a primeira vez que eu vi em cima dele. Vocês não acham? Gente, ó. Fala. Beijo. Chega. Chega, não. Chega. Você não dá o recado. O detalhe da gente. Vamos parar. Vamos tirar do ar. Tira do ar, chega. Beijo com Deus. Tchau. A gente tenta ajudar. A gente tenta ajudar, mas pô, eles não se entendem. Aí não dá, né? Aí não chegamos a nenhum acordo, não é, Cristian? Não é, Lígia? Olha o alívio para ouvir. Ótimo. Eu sou tão discreta. É quando eu quero pegar um bopo. Sabe o que eu pensei agora? Eu já estou dando foco, porque eu não aguento mais falar sobre essas meninas. É... A gente falou brincando, porque Augusta só podia você morar lá mesmo. Podia ter uma rua, tipo uma rua símbolo gay para chamar Cristian pior. Tá boa. Eu ia falar legal. A rua mais gay do Brasil. Vamos de música. Música de fogo de barraco. Jovem Pan, número um do Brasil. Você está ouvindo o Missão Impossível. Agora tem aquela história do Twitter e o Retweeter. você está reouvindo. São as melhores histórias que rolaram em 2009, não é não, Lígia? Eu só quero dizer que você que está sintonizado, que aumente o seu volume, pois os seus traumas podem ser eliminados. Além de você ouvir música boa, lembre-se sempre, você está sintonizado na grife do rádio. Jovem Pan. Missão Impossível. Jovem Pan. Missão Impossível para todo o Brasil. Pois é, você está curtindo os melhores momentos do que rolou em 2009. Missão, arroba Jovem Pan FM. ponto com ponto BR. E ó, essas histórias foram escolhidas por e-mail, sabe assim? À medida que o programa vai rolando, as pessoas vão mandando e-mail falando, ah, eu amei não sei o que, eu amei aquela solução. Então a gente resolveu fazer assim uma peneiragem nos causos e escolhemos aqueles que dão maior e bop. Tem uma, tem mais uma agora. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? É a Fernanda. Olá, Fernanda. Feliz da vida nesse feriado, Fernanda. Eu sou, eu estou demais. Uau, que demais. Nós gostamos de pessoas assim, alto astral, entendeu? Porque aqui... Ninguém te perguntou do que você gosta. Aqui, as vezes o negócio pega, tá vendo a Lígia, por exemplo, hoje ó, ninguém te perguntou, a Lígia tá mal humorada. Tô super bem humorada com os ouvintes. Como sempre. Fala, você fala de onde, meu anjo? Eu falo de São Paulo. Que gostoso, que bairro? Eu falo da Lapa. Que glória. E você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 24. Tem altura? 1,70. E pesa quanto? Ai, 60. E você tem carro próprio? Eu tenho. Que delícia, qual é a sua profissão? Eu sou publicitária. E é virgem? Não. Que honesta. Ai, vocês são ridículos. Já fingiu orgasmo? Não. Já fingiu? 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 Já traiu o namorado? Já. Já pulou a janela pra ir no bailinho? Muito. Eu adoro ela, você é amiga. Já roubou a carteira, já roubou dinheiro da carteira do Boff enquanto ele tomava banho no motel? Jamais. Ah, então falta isso. Que isso, louca? Não, tá louca. Você quer roubar minha carteira? A gente vai pro motel. Ai, que horror. Qual é o seu problema, sua louca? Eu quero, na verdade, falar com a minha sogra, que é um amor de pessoa, que é maravilhosa, que me trata muito bem. E eu queria muito ligar pra ela e poder fazer essa homenagem ao vivo. Mas peraí, peraí, você quer falar com a tua sogra ou você quer falar bem da sua sogra e depois já pedir um dinheiro emprestado? Como que é isso? Ou então, sei lá também, como é que é ao vivo, ela vai querer xingar a sogra, avisa a gente. Não, jamais. Eu amo, eu amo minha paixão. Quanto tempo você tá com o Boff, com o filho dela? Eu tô há, na verdade, um ano e quatro meses. E ela é tudo, essa sogra? Ela é, ela é muito fofa, adoro ela, ela sempre tá incentivando a gente. Ela faz uma linha sogra mais assim de cozinhar, ela vai passar? Ou aquela sogra fervida no jardim? Faz domingo, almoço de domingo, sempre sou a primeira a ser convidada. É maravilhosa. E você ajuda ela na cozinha? Eu lavo a louça, né? Você é o pior. É o mínimo. E qual é o nome da sogra? Ela é, na verdade, eu chamo ela de Dona Tereza. Tete. Tereza. Tete, chamo ela de Tete, mas ela é Tereza. Gente, é a primeira vez que alguém vai ligar pra falar que adora a sogra. Ah, eu adoro. Missão Impossível, Jovem Pan, a secretária eletrônica. Oi, Christian. Oi, Lígia. Meu nome é Fernanda. Queria mandar um recado pro Diego. Mesmo ele não servindo nem pra tocar a lâmpada em casa, eu amo muito ele. Aqui é a Bruna e eu quero mandar um recado pro Gê e dizer que o pouco tempo que eu tô com ele eu já tô gostando muito dele. Meu nome é Ariane. Eu quero dar um recado pro meu namorado. Luizinho, apesar de você ter saído escondido, eu te perdoo e mesmo assim eu te amo. Um beijo. Boa noite, olá. Eu sou o Roberto e gostaria de mandar um recado pra Mayra, minha namorada. Então, Mayra, parabéns. Obrigado por ter me aguentado esse um ano, tá? Tá sendo muito legal. Você realmente é uma pessoa tudo a ver comigo. Desculpa, né, as minhas manias, o meu jeitão, mas tá sendo muito legal estar com você. Obrigado mesmo. Parabéns. E que você me aguente pela vida toda, que dê tudo certo. Valeu, beijão. Secretária eletrônica. Missão Impossível, Jovem Pan. Pois é, temos um caso hoje assim, é... Super fofo. Fora do comum, hoje aqui no Missão Impossível, atendemos a garota de São Paulo, cujo nome é Fernanda, não é isso? Mora na Lapa e ela quer simplesmente ligar, ela nos deu o telefone da sogra, porque a sogra dela é muito carinhosa, a Dona TT. Então agora, vamos falar com Dona TT. Alô? Alô? Alô, Dona TT? Alô, Jovem Pan. Oi, Maria Tereza. Oi, Maria Tereza, a gente tá chamando Dona TT aqui porque, como eu disse, temos hoje aqui um caso excepcional no Missão Impossível, quem tá falando é o Bob, você tá aqui pela Jovem Pan, o Christian tá aqui, também Ija. Pera, 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 Christian pior do pânico. Desculpa. A senhora conhece Dona TT? Eu conheço todos vocês, eu conheço a Jovem Pan desde os anos 80, que eu já sou veiaca, né? Desde a época que o Emílio era bonito, que gostou. ontem eu estranhei vocês me chamarem de TT porque só meu filho me chama assim, então eu achei até que fosse engano, tá? Desculpe aí. Lembra da sua música? T, 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 tesouro, a Terezinha é um tesouro, ela é assim, alguma promoção? Ganhou, você ganhou um novo CD do Detonautas. Que legal, obrigada. Eu gosto do Detonautas, eu também adoro, muito boa. Que bom, obrigada, gente. Ô, Dona TT, mas eu não me inscrevi, como foi isso? Não, calma, você vai me explicar pra ela ou já vamos chamar a Fernanda? Alô, Fernanda? Oi. Tá aí, Fernanda, Dona TT, colocamos ela pra você, Fernanda e Dona TT. Sua zararaca. Que isso? Sua zararaca, fica querendo destruir meu namoro com o Ricardo, tá? Eu não faço nada de errado pra ele, eu faço o final de semana inteira ajudando ele na faculdade, você fica tentando destruir o nosso namoro, tá? Que que a senhora quer? Criar ele pra senhora? Por que que ela não cria ele pro mundo? Pera, 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 Fernanda, você não adorava a sogra, não ia ser uma homenagem, sua louca? Você ganhou uma gente? Não, ela quer tentar destruir meu relacionamento com ele. eu sou contra o namoro, o que que eu falei? Eu cantei a bola antes. Ela foi muito falsa, Fernanda, você põe muito falsa. Não, não, essa mulher é uma zararaca, ela fica achando que eu, que eu faço tudo, que eu, na verdade, que eu me trouxe líquidos pra ele. Imagina, eu só ajudo ele. E cadê o nosso filho, qualquer coisa que tenha jovem tanto? A senhora quer saber? Que exposição que você tá lidando, minha filha? Pera, eu vou te cada vez, pera, 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 vai pro vinho, vai pro vinho, vai pro vinho, vai pro vinho, sua mal amada, zararaca, peraí, Fernanda, peraí, eu me formei, eu estudei, tá, pra poder ajudar, o micro, até se ela ficar aí, achando que eu tô querendo destruir a vida. Fernanda, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa, calma, pera, você namora o rapaz ou não? Namoro. Há quanto tempo? Eu namoro há um ano em quatro meses. ele tem quantos anos? Ele tem c-nove, eu tenho vinte-quatro, ela não aceita isso por ser mais velha. Eu não aceita. Ela é uma zararaca, ela é uma zararaca, ela é uma angola. Na minha frente a senhora me trata bem, eu respeito a sua casa, eu respeito a sua família, todo mundo da sua família gosta de mim, tá, todo mundo fala a senhora que é uma invejosa, a senhora é uma invejosa, uma mal amada, tá, eu vou pra um figo pra senhora aí, pra senhora, pra ela ficar me enxergar. Vamos tirar a Fernanda um pouquinho, tira um pouquinho a Fernanda, peraí, tira um pouquinho, peraí, calma Fernanda, Fernanda se tá nervosa, calma, pô, eu achei que a Fernanda realmente fosse elogiar, tinha um papo sério com a sogra, o que que tá acontecendo, dona Tietê? Ela bebe demais, então ela tá todo mundo, saca de mau humor, não é gordosa. É o personagem da Bárbara Paz, da novela. Olha, Amy Winehouse com Lady Gaga, filhote de Cruz Crass, eu não sei, e feia gente, vocês vão me desculpar, meu filho é lindo, ele faz faap, eu pago mil e quinhentos reais de faculdade pra ele, tá fazendo estágio agora, gostaria que ele se bancasse sozinho, eu não me meto na vida, na sexualidade, se trepa, se não trepa, eu juro pra você, enquanto tá na minha casa, eu tô pagando, gastando por mês, mais de três mil reais, eu resolvo quem entra e sai da minha casa, sim, e eu acho que eu estou gastando mal o meu dinheiro, porque esse namoro está atrapalhando a faculdade dele. Mas vem cá, ela trabalha? Ela trabalha, estuda? Eu não sei se ela trabalha, mas ela sai todas as noites, ele não tinha hábito de ficar saindo e voltando. Ah, mas é coisa do namoro, agora todo dia não tá indo trabalhar, falta no trabalho duas vezes na semana, ok, é coisa do namoro, peraí, calma, dona Tete, calma, peraí, Fernanda, Fernanda tá me ouvindo ainda, Fernanda, que ela não pega ele lá pra casa dela? Fernanda, Oi, tá ouvindo, não é da Lapa não, é da Brasilândia, tá bom? Ali pegou errado, qual o problema, qual o problema que eu sou da Brasilândia? Ah, a senhora tem mais daqui do vinho, não tem o que fazer, vai pro vinho, senhora, vai publicar o que está internizando meu relacionamento, olha a Cris e a Lígia, muito obrigada pela oportunidade, tudo que eu tenho que falar pra essa merceira, eu já falei, tá? Ela não vai destruir meu relacionamento com o caso, isso fique bem claro, tá? Fique bem claro, eu já falei tudo que eu tenho que falar, tá com a maior amada do inferno. Não faz a unha? Já se depilou, já se depilou, já se depilou, já desligou, calma, 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 sabe de uma coisa, assim, o que eu acho que tem, o único problema que eu tô sentindo aí, que tá acontecendo assim, ele tá com dificuldade de conciliar esse namoro com a vida prática adulta que ele tá tendo, que ele acabou de ser adolescente, tem 19 anos, ela tem 24, no mínimo ele tá deslumbrado, que ela é boa de câmera, deve ter dado uma chave de periquita, ele pode estar até apaixonador, porque a gente não tá dentro dele pra saber, agora, o que eu acho que, o que tá pegando aí, é a coisa da responsabilidade, faltar no trabalho, faltar na faculdade, ele pega o meu cartão de crédito, Evandro, eu vou ver, rouba pra ir no motel com a menina, ela que paga, então, ele não paga as contas dele, eu quero dizer isso a ela, se ela quiser ficar com ele, vai ser do jeito dela, ela suma, ele não é amor, não é lindo, eu saí da minha casa com 18 anos, eu tenho uma outra educação, você tem que ter uma conversa certa, que eu falo assim, olha querido, é assim, eu, quando a pessoa, ela quer ser dona da vida dela, ela tem que bancar, não adianta você, querer ser o gostosão, e também ser o filhinho da mamãe, ao mesmo tempo, ou o cara é homem, ou não é, ou ele deseja a vida, ele fala assim, sabe o que eles fazem, Evandro, ele bota ela, pra entrar escondido a noite, ela dorme na minha casa, escondida de mim, e mulher de 24 anos, que se deu o seu respeito, numa casa de família, que sabe que não é pessoa grata, vai pra dormir escondido, Primeira providência, troca as chaves, aí na hora que ele for abrir, ele vai precisar de você, aí você vai controlar, e vou tirar o calo também, que ele não vai chegar até a Brasilândia, que eu estou gastando muita gasolina, também, dois, vou prover a Brasilândia, ela só é porque ela mora no Morumbi, para de pagar a FAP, então se ele quiser, você tem que saber então, já que ele quer ser homem, quer ficar com essa menina do jeito dele, então ele também tem que cuidar da vida do jeito dele, ela que está se metendo, a minha conversa com ele, no maior respeito, meu filho é a coisa que eu mais amo, se ele quiser ficar com ela, eu não vou me meter, vou continuar sendo mãe dele, mas eu quero que ele mude algumas coisas, para poder assumir esse relacionamento, eu não vou assumir, deixa eu te falar uma coisa amor, é assim, eu acho que tem que fazer o seguinte, você não está errada, porque filho é investimento, eu acho que você tem que, você tem poder diretamente sobre ele, não sobre ele, então, corta a faculdade, até assim, dá para conciliar, dá porque, assim, dá para você trabalhar, dá para você aprontar, mas o que não dá, é para faltar no trabalho, não levar a faculdade a sério, eu acho que ela é randeira, eu acho que ela tem cara de c*****, talvez não, 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 dona Tete, dona Tete, dona Tete, essas são as mais do nada, dona Tete, essas aí, com a cara aí que você falou, essas aí, chega em casa com o rimeu todo borrado, essa que dá uma vontade, dona Tete, dona Tete, essa que dá uma vontade, dona Tete, aquela que tem uma bunda bem da grande, aí, dona Tete, aí, dona Tete, dona Tete, eu não sei já, é, calma, dona Tete, poderia ser pior, poderia ser uma biba, fogosa, eu preferia, Christian, eu queria meu filho com você, olha, eu sou aberta, eu não gosto é de fazer, a palhaça dessa menina, vagabunda, não sei nem se ela não é miste, eu, eu adorei, a dona Tete, foi a melhor do ano, foi a melhor, sensação, ela passou muito talquinho na bundinha, quando vocês verem a cara dela, de mulher melancia, não sei o que, vocês vão entender o que eu estou falando, mas ele que gosta, é, ela é loira, norte, mariano, sabe, raçaria, olha, então, dona Tete, obrigado pela participação, desculpa, baixaria, imagina, relaxa, eu gostei, um beijo, adorei falar com vocês, beijo, agora o menino vai apanhar, viu, que eu passei essa vergonha, ele vai ver, não fala assim, dona Tete, um beijo para vocês, tchau, tudo que bom, tchau, valeu, esse é o Missão Impossível, e as melhores histórias que rolaram em 2009, os melhores casos que aconteceram, as melhores soluções, ou pelo menos uma tentativa, nenhuma que você contribuiu, né, vocês sabem, eu estou ali, tentando agregar, falando uma coisa legal, você está sempre pondo uma pilha, igual a Bibinha, falando uma coisa baixa, para ajudar a romper, para ajudar a atrapalhar, mas mandem um e-mail, missão, arroba jovempanfm.com.br, tem a sua opinião, é a Missão Impossível, apresenta, os piores xavecos do mundo, o xaveco que eu sempre uso, eu chego na menina e falo, você é sempre assim, ou está fantasiado de gostosa? O xaveco que eu mais uso, é o seguinte, asa de frango, ou coxa de galinha, se quiser ficar comigo, dá uma risadinha, missão impossível, jovem, jovem, pã número um do Brasil, ao meu lado, essa delícia, essa formosura, essa flor do campo mineira, cheirosa, o que você está querendo, né? Uai, você já sabe, né, sua? Ai, vou parar, e vamos de casa. Tem mais gente na linha? Alô, jovem pã? Alô. Quem fala? É o Marcelo. É seu, Evandro. Quantos anos? É seu. Eu tenho 23 anos. E você fala de que bairro? Eu falo da Vila Mariana. E você tem, que signo que é o seu? Eu sou virgem. Ah, você tem um metro e quanto? Um metro e setenta e sete. Que bonito. Você trabalha com o quê? Sou estagiário em educação física. Olha, então tem um corpo bom. Ai, o Brasil, ó. Oi? Então tem um corpo bom. É, a gente tenta, né? Entendi, entendi. Tá, e vem cá, e qual é o seu problema? Então, tá acontecendo um negócio meio complicado comigo. Você pegou piolho? Não, não, antes fosse. Eu namorava, namorei um tempo, namorei dois anos com a Isabela, só que... Um L ou dois L's, esse Isabela? Hã? É com um L só. Ah, então tá aí com o Z ou com o S? Com o S. Ah, tá, é bem Isabela mesmo, né? Bom, e aí? Com a Isabela? E aí, a gente namorava, a gente se conheceu numa casa que a gente tem em Camburi. Ai, que cheio, que dinheiro, que rico. A gente tem casa no mesmo condomínio e tal. Um condomínio. Namorávamos, só que terminamos. Nós brigamos e terminamos, só que, meu, eu não tô, não tô bem, não tô legal com o nosso término, e sei lá, eu queria uma ajuda de vocês, não sei, pra conversar com ela. Por que que ela terminou? Ela falou, na verdade, não sei, a gente brigou, e ela falou que não queria mais. Brigas normais, então, sei lá, eu tô meio confuso, porque eu não sei, eu gosto muito dela, e eu não sei o que aconteceu. Gente, hoje o programa é da mulherada metendo o pé nos homens, tá gostoso o programa. Ai, adoro isso, adoro essa volta por cima, adoro você, sem saber pra onde ir, igual umas balatinhas tontas. Fala assim, É bom, fala assim. Eu tenho que ser sincero, é a verdade, eu sou espontânea. Agora, me conta uma coisa, falar que ela brigou, falando agora sério, né, que ela brigou por motivos comuns, não. O que que aconteceu de diferente? Se era o seu namoro, você a conhece, ela te conhece, então alguma coisinha mudou. O que que foi? Ah, na verdade assim, em Cambori, a gente tem muitos amigos em comum e tal, só que rolam ciúmes, com algumas coisas, é, da parte dela. Sim, você saiu com outra, ela descobriu, pronto, é isso. eu não saí com outra, é que eu tenho bastante amigas assim. Ah, ela não gosta muito, ela é bem ciumenta, mas, eu imagino eu que esse seja o motivo. Brigando, brigando, é, acabou, ah, não quero mais, não, mas não tá certo. Mas você deu bandeira com as tuas amigas, então. Não, são amigas, pode ter. Eu também adoro amigas, cara, você não sabe como eu gosto de amigas. Aliás, quanto mais amigas eu puder ter, pô, eu fico feliz da vida. Sei, palhaçada. Você não pega ninguém, viu, Bob? Não, mas eram amigas mesmo, e por fim a gente terminou, só que eu não tô bem. Mas você tem certeza, você nunca picou-lhe o chifre? Não, nunca apliquei, sou fiel. Você é fiel? Uh, fiel. Gato, o que que a gente faz o que? Liga pra menina, implore também, põe na boca do sapo, o que que a gente faz? Não, boca no sapo, boca do sapo eu acho que não precisa, é mais ligar mesmo, é, é o último recurso, ele já tentou de tudo, o último recurso, vou ligar no Missão Impossível, ela vai ter que me ouvir nesse momento. Christian, vamos dar um resumo do que aconteceu antes dessa música aí, que o rapaz ligou para cá. É um drama classe média alta, eles se namoram, tem caso mesmo que eu domine em Camburi, e eles se gostam, mas ele tem muitas amigas, e se dá bem com ela, e eles se curtem, mas ela tem esse filme das amigas, e terminou com ele, ele quer voltar, mas também nunca quis abrir mão das amigas, e diz que também nunca pegou as amigas, ou seja, o drama desse casal, classe média alta, são as amigas. É o Marcelo, né, que tá aí sofrendo, e falou, pô, agora vamos só ligar pra ela. Ah, sofrendo o que? Vai pegar um busão lotado, e comer de marmita, e levar um... É, sofrendo em Camburi, até eu, demônio, vai, Eu quero, sofrendo uma nakata, tomando uma champita, e comendo bem. Vamos ligar pra ela agora, alô, Jovem Pan. Alô? Olá, quem fala? Isabela, quem é? Isabela, aqui é o Bob Fernandes, a Ligia Mendes, e o Christian Pior, na Jovem Pan, tudo bem? Tudo bom, gata? Tudo. Bela, quantos anos você tem, Bela? 22. Sua altura? 1,80m. Uau! Uau! Peso! Jura? 70. Jura. Tá linda, tá louca. Tá gostueza. Signo? Gêmeo. Ai, que dia que é o seu aniversário? 21 de maio. Ai, meu 13 de junho. Muito daquilo. Escuta. Só pra você saber, esse seu 1,80m, de pura tentação, tá virando a cabeça de várias pessoas, mas de especial de uma que não consegue te tirar dela. Ai, meu Deus. Já sabe do que eu tô falando, né? Já. O que que é, então? Fala, porque eu quero saber como que você tá enxergando essa história. É coisa do Marcelo, isso. É, ele gosta do C, bem. É igual do C demais, você quer que você seja do C, não? Sabe por que eu falava no treino do C? Ele falou que você tem muitas amigas, mas ele diz, bem, que as amigas é amiga, o C, o C, e o C que ele gosta. Então, o C pega, volta com ele, o menino não dorme, não come, não come merenda, faz nada, não vê televisão, tudo por causa do C. É da sua pipoquinha que ele gosta. É, bem, são assim, sabe, o micro-ondas dele só funciona, se a sua pipoquinha tiver. Amor, que ele é todo descolado, louco por você, e a gente quer ajudar. Não, mas como assim? Não tem nada a ver com filmes de amigas, a história é totalmente diferente. Então, fala isso pra ele agora, fala isso pra ele. Oi, alô. Oi, Marcelo. Oi, Isa. Tudo bom? Tudo. Então tá bom. Então tá bom, é muito trouxa, né? peraí, como assim você me fala que é filme de amigas? Não tem nada a ver, você sabe qual que é a verdade. Não, são suas amigas. a gente terminou por um motivo bem mais grave, bem pior. Qual foi? Não, não sei de nada. É o seguinte, é assim, a gente tem, a gente mora perto, mora perto não, a gente tem uma casa em Camboriú, né? E ele, toda vez que a gente sai, a gente tem vários amigos, só que no fim das contas, a gente sai pra beber, e ele sempre acaba passando da conta, fazer vexame. É o cólera, a gente. Ele é minha Reutemann. Ai, é o ó, ainda me enganou. É bem assim, é de fazer passar vergonha, falar alto, teve várias vezes, que até, sei lá, tipo, pensei em, disse outras vezes, mas eu ainda tentei dar uma segunda chance pra ele. E ele brocha depois, colega já que tá aberto? Não, não, não. Ah, então fez adeus, fez adeus, e aí? Mas ele dava o abafão. É, mais ou menos isso, e aí, nessa história, começou a ficar cada vez mais séria, tanto que meu pai entrou no meio, e ele já, toda vez que ele bebe, ele fica agressivo, já deu, tipo, de vir pra cima de mim, e isso eu acho que é uma coisa muito grave. Eu bebo um pouco, porque eu tô com os meus amigos, a gente tá junto, mas não é nada demais, socialmente. tudo bem, você tá com seus amigos e beber, normalmente, assim como você, eu também bebo, e eu nunca passei dos limites, eu acho que beber é na medida certa, sabe? Isso vai de cada um, e você é uma pessoa totalmente fora de controle. Fora de controle. Totalmente fora de controle. O cara exagera na cajibrina. Cai, bebe, fala alto. Cai, cai no chão, não, 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 isso daí foi uma vez só. Tava vergonha. Não, mas eu parei com isso, você sabe disso. Você tá no ar, nos alcoólatras anônimos? Eu parei com isso. Deveria, né? Eu parei, eu parei, você sabe disso, eu pedi uma chance, você me deu. Tudo bem, eu errei, aconteceu de novo, mas agora eu parei, eu não tô, eu não faço. Eu já tive milhares de chances, Marcelo, a gente já conversou, minha família já entrou no meio, sabe? Tá rolando uma puta pressão pra cima de mim. Não, mas eu tô arrependido. Ninguém, ninguém. Deixa que eu falo, pai. Seu pai? Me dá esse telefone aqui. Ai, que eu falo. Quem é? Ai, olha aquele champignon, o senhor acaba... Alô, meu querido. Quem é? É Marcelo. Marcelo? Marcelo, eu não tô entendendo, eu não quero que você se aproxime da minha filha. Ô, seu Carlos, desculpa. Não tem, seu Carlos, não tem, seu Carlos, eu fui comer uma pizza em Maresias e vi o estado que você tava com um bando de amigo completamente bêbado, você tava sentado na sarjeta. Você tá brincando. Desculpa, seu Carlos, não é. É assim, sim, aquele bando de maconheiro com quem você anda. Eu não quero você próximo da minha filha. Cara, se você se aproximar mais uma vez da minha filha, eu vou te falar uma coisa, eu vou arrancar o seu fígado pela boca. Não tô brincando, não. Não tem seu Carlos, nem seu Carlos. Seu Carlos, calma, Cristiano, calma, seu Carlos. Fala quem é que tá falando aí. Sou eu, Cristiano Pio do Porto do Porto do Porto. Porque estão num programa de rádio. Esse palhaço teve a coragem de ligar pro rádio e botar minha filha no ar. Ele tá apaixonado, seu Carlos. Esse palhaço fez isso. Vamos conversar. Ele tá me ouvindo? Moleque, é o seguinte, eu não quero conversa. Eu não quero conversa. Eu vi, eu vi ele completamente embriagado na rua do Sirena. Eu fui comer uma pizza na firma e passei por lá de carro e vi um bando de cara, todo mundo embriagado. Que é isso? Seu Carlos, vamos conversar. Moleque, sai da minha vida, sai da vida da minha filha, ou eu tô te falando. você vai arcar com as consequências muito graves. Tchau! Tchau! Nossa, seu Carlos tá radical. Ó, isso aí, sabe o que é o pior disso? Seu Carlos, um estresse desse, pode ter um piripaque, um problema de pressão, tal, um piripaque. Gente, o anjo chamado infarto pode visitar seu Carlos. o primo do anjo chamado cirrose. Marcelo, 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 você não tá bem, você tá feio na foto, Marcelo. Eu acho que errou agora. Marcelo, você tá feio na foto, Marcelo. Acho melhor você parar de beber, descobrir os prazeres do suco de uva, coleguinha, e partir pra outra, que olha, nessa estação seu metrô não vai mais. Marcelo. Oi. Ô, Marcelo. Oi. Ó, então, realmente, ó, você tá fora de controle, tá bebendo demais, tal, você tá queimado na fita, não tem jeito mesmo. É, já tinha acontecido isso uma vez, mas eu achei que, sei lá, que ele tinha passado, passou um tempo, eu achei que eu conseguia. Passou não, bem, passou não. Passou não, passou não. Mas, ó, seu bafômetro tocou, foi música. Se você for gatinho, se eu tiver um dia na sarjeta, você vai acabar no beliche de luxo. Eu vou te prejudicar. Tá bom, querido? Tá bom, obrigado. Um beijo. Desculpa, enquanto. Imagina a gente, cuidado com o seu carro. Tchau. Obrigado. Ele vai arrancar o fígado pela boca. Gente, que barraco, eu acho horroroso isso. Parece o pai de um rapaz que eu gostei. Se você de novo assediar meu filho? Óbvio que teve, e você assediou de novo? Pegou o pai também. Eu só mudei, eu peguei o filho, eu larguei o filho de 18, peguei o de 22. Sempre fui amigioso. Vou te prejudicar. E chega ao fim, Lígia Mendes. Não é triste? Triste o programa chegar ao fim, mas é uma alegria tremenda saber que eu vou para um lugar incrível, vou comer uma pizza, não vou ter que mais te ver. Não fala assim. Até domingo que vem. Não fala assim. Mesmo porque é mentira, né? Mas eu te amo. Ai, gente, chegou ao fim que ruim, mas o programa vai continuar sempre bombando. Feliz, só que aqui, viu? A gente aumentou horrores. Muito bem. O horário, a audiência melhorou. Estamos dando mais dinheiro para o Tutinha. Parabéns para nós, parabéns ao Christian, que hoje não está aqui ainda, continua viajando, fazendo aquela viagem astral. Gente, nunca vi uma pessoa para viajar tanto, eu espero que no mínimo ele tenha algum presente em cada lugar que ele foi. É, viagem astral também, o Christian. Ele entra em umas viagens fantásticas. Bom, você ouviu mais uma edição. Desculpa, gente, o Bob está falando umas coisas que não tem muito sentido, mas tudo bem. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é jovempan, arroba, jovempanfm, arroba missãoimpossível, ponto com, ponto br, ou tem aquele negócio na internet com aquela palavra que o Bob consegue falar da maneira mais insuportável que alguém já pensou. Como que é, menino?